O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, se eu conto um segredo, ele tá bem guardado O amor de verdade tem quatro patas, um focinho e um rabo Meu anjo enviado, sempre que tô precisando, ele tá aqui do meu lado Todo dia aprendo com você, o que é ser amigo, é, essa é pra você Até você aparecer me dando motivos pra querer viver Sem usar uma palavra me fez perceber que o amor que...